Avatares de Clóvis de Andrade Venho de muito longe, andei outros lugares, outras terras distantes, Atravessei, penedo, climas, paragens, céus, intepéres e mares, Qual caminheiro audaz, os abismos galgando. Venho de muito longe, andei em muitos lares, ditando o desamor, E mágoa semeando nos caminhos da vida, em meio aos avatares, Como que ia redimir um passado nefando. Venho de muito longe, em cada sofrimento o ser acende a luz pelo renascimento, Visando a perfeição dos bem-aventurados. Não há como fugir às rudes provações, como sombras fatais de tantas maldições, No resgate final dos crimes e pecados.